Olá, seja bem-vindo ao canal Assistência Técnica e Informática de Angola. Geralmente, este canal é conhecido por Ate Angola. Na tela de vocês, outra vez, Abel Pedro Nsamba. No vídeo de hoje, vamos falar de e-commerce, como funciona e as suas vantagens. Tudo isso, você verá aqui, no nosso canal, gratuitamente. Mas, isto não quer dizer, se tiveres uma possibilidade de contribuir para alavancar o nosso canal, a nossa instituição, não vai ser bem-vindo, será bem-vindo. Se quiseres, o IBAN também ficará na descrição do vídeo. Então, vamos no que interessa na matéria de hoje. O que é e-commerce, afinal de contas? O e-commerce, ou comércio eletrônico, é uma modalidade de negócio em que as transações comerciais são realizadas totalmente online. Desde a escolha do produto pelo cliente até a finalização do pedido. Com o pagamento, todo o processo deve ser realizado por meios digitais. Nesse tipo de comércio, a única etapa no mundo físico é a logística de entregas das encomendas aos compradores. Além dos processos de compra, o e-commerce baseia-se principalmente na divulgação e promoção de seus produtos ou serviços. Uma vez, as duas podem ser vendidas online por meio do marketing digital. Dessa forma, nessa parte da conquista dos clientes também costuma ser feita pela internet. Como funciona o e-commerce? Agora você já entendeu o que é e-commerce e deve estar se perguntando como é que funciona o e-commerce na prática. Não é mesmo? De forma geral, esse tipo de negócio conduz o cliente a cumprir algumas etapas. Ela chega à sua loja virtual ou em mais produtos. Em seguida, ela coloca os artigos no carrinho e segue para a página em que finaliza o pedido. Normalmente, ou para esta videoaula, nós vamos falar sobre... Vamos falar sobre várias plataformas de e-commerce. Como por exemplo, a AliExpress, a Chain, a Zara, a Ebay, entre outros. Mas, nós, na nossa videoaula, falamos mais sobre a AliExpress. Porque é uma plataforma em que o canal Atiangola está mais acostumado. Isso não significa que de outras plataformas, nós não sabemos como é que funciona ou como é que se faz um pagamento ou o checkout de um produto. Então, dando sequência, depois de visualizar a página e finalizar o pedido, ali no momento do checkout, o momento de terminar a compra, o consumidor preenche os seus dados como e-mail, nome completo, o endereço do seu bairro, o código postal. Em Angola, ainda não temos código postal. Então, tu podes adicionar AO, que é o identificador do nosso país, que é Angola, 000 ou AO1015. Isso funciona, por quê? Porque os fornecedores, quando vendem produto para nós, eles têm informação que em Angola o CEP ou o código postal ainda não está disponível para ser usado. Então, basta adicionar o identificador do nosso país e a informação do nosso bairro bem detalhada. Na sequência, ele segue para o pagamento. Nesse momento, ele seleciona uma entre as formas disponibilizadas, que em geral inclui cartão de crédito ou débito. Para o comércio digital ou eletrônico, o equipamento mais importante para a realização ou o sucesso de uma compra é necessário ter o cartão Visa virtual. Sem o cartão Visa virtual, não tens como conseguir fazer a compra. Eu falo cartão Visa virtual, porque em Angola nem todos têm a possibilidade de fazer a emissão de um cartão Visa físico e serem titulares desta mesma conta. Por quê? Porque há muita burocracia para fazer ou ter o seu próprio cartão ou conta internacional. Mas, se tu estás assistindo este vídeo e precisas de um cartão Visa virtual ou físico, tu poderás entrar em contato com o nosso canal por intermédio da descrição do vídeo. Tem um contato para você entrar em contato e solicitar o teu cartão Visa ou físico no melhor preço no mercado angolano. Dando sequência, depois disso, após a aprovação do pagamento, o lojista envia por meio dos correios uma das transportadoras até a encomenda do cliente. Normalmente, em Angola, fora as empresas DHL, FedEx, UPS Server e outras empresas de frete ou de logística, normalmente, quando nós fizemos uma compra e o fornecedor não tem contrato com essas instituições, quando chega em Angola, normalmente é depositado no Correio de Angola. Depois, o Correio de Angola entra em contato contigo para fazer a entrega da mercadoria. Normalmente, para o Correio de Angola fazer a entrega desta mesma mercadoria é necessário fazer um pagamento mínimo. Por exemplo, se tiveres que receber um smartphone no tipo iPhone X ou iPhone 12, você teres que pagar na Aliexpress 2.500 Kwanza a 5.000 Kwanza. Eu falo isso porque eu já fiz um levantamento do gênero. Agora, vamos falar de fornecedores no comércio eletrônico ou digital. Os fornecedores podem parecer óbvios, mas para vender produtos é necessário tê-los para vender. Isso significa que você deverá ter bons fornecedores de quem vai comprar os artigos para revender aos seus clientes. Nos vídeos anteriores que nós temos da Aliexpress, nós instruímos ou ensinamos a todos os nossos seguidores a fazer uma boa compra e ter sorte de encontrar um bom cliente, um bom fornecedor. Então, para selecionar um bom fornecedor, é bom sempre ver os comentários dos clientes que já fizeram a compra do produto que você quer. Uma dica, nunca seja o primeiro cliente a comprar a um fornecedor. É arriscado, mas não aconselho você a fazer este tipo de ação, porque poderá não ocorrer bem. Segundo, ver a avaliação e o número de estrela que este fornecedor tem, que os clientes deram para este fornecedor. Essa opção só não se aplica àqueles que vendem produtos confeccionados por eles mesmos, mas ainda assim, esses artigos precisam ser disponibilizados para venda. Eu, por exemplo, já tentei comprar um produto que no estoque não estava disponível, mas o meu fornecedor, tendo em conta as técnicas que eu tenho para saber se um ou outro fornecedor é sério ou não, ele me fez o remorso do meu valor. Então, vamos dar uma outra etapa, vamos falar de disposição dos produtos. Disposição dos produtos Assim como uma loja física, os produtos precisam estar dispostos de forma atraente para os visitantes do e-commerce, como se fosse uma vitrine. É necessário ter em mente que ao comprar online, as pessoas não têm contato físico com o produto, Por isso, em falta, deve ser compensada por meio de boas fotos e descrição completa. Para trazer o máximo de informação, precisa especificar como as cores, textura, qual é o peso, quais são as dimensões do produto e ainda, no caso de roupas, disponibilizar uma tabela de medida para cada tamanho. Normalmente, este tipo de informação, para quem é atento na Xen ou na AliExpress, quando tenta comprar um artigo, você poderá verificar na descrição do artigo, essas informações que nós acabamos de falar agora. Então, se comprares alguma coisa sem você prestar atenção, fazer análise na descrição, tu poderás sair a perder e, se calhar, poderás, como é que eu posso dizer, ser frustrado e pensar que foi estibulado ou não. Não foi estibulado. É uma questão de você não prestar atenção no produto que você quer comprar para o seu cliente, o seu uso do dia a dia. Vamos falar sobre os meios de pagamento. Se bem que nós já falamos, nós demos uma dica nas horas anteriores, mas eu vou dar sempre um, vou dar sempre um, um ancheque. Por quê? Porque é muito importante, porque sem cartão internacional, não tem como realizar este pagamento ou ter o sucesso desta aula. Para que estas ações possam ser realizadas, o lojista precisa disponibilizar diferentes formas de pagamento para o cliente. Conforme citamos anteriormente, entre as mais comuns estão os cartões de créditos internacionais e cartões de débito. Também poderá se pagar com algumas plataformas digitais, como a PayPal, a Advance Cash, a Wise e por aí fora. Mas, para isso, para você pagar com essas plataformas, é necessário você entrar em contato com o teu fornecedor, porque há fornecedor que não aceita este tipo de método de pagamento. Então, vale antecipar que é para não ser burlado. Vamos agora ter noção sobre os meios de envio. Por fim, para que os artigos cheguem até os consumidores de um e-commerce, é necessário selecionar meios de envio. Como já mencionamos, as compras podem ser enviadas aos clientes pelos correios ou outras transportadoras importantes. Lembrar sempre de comparar opções, prazos e preços. Afinal, esse é o fator que costuma impactar a experiência dos consumidores e pode levar à desistência da compra. Normalmente, quando faço uma compra de um produto muito barato aqui em Angola, Se eu calhar, por exemplo, com a DHL, por vezes, eu tenho que comprar um produto na China, e o produto está equivalente a mil quanzas, está equivalente a mil quanzas, e o frete pode me custar por ali cem mil quanzas. Imagina, em Angola, o produto serve 10 mil quanzas, frete de 200 mil quanzas, para nada me serve. Então, é importante sempre que tiveres que fazer uma compra, analisar os tipos ou os métodos de transportadora, que é para você não pagar um frete absurdo. Senão, poderás se sentir frustrado e sentir que nada vale comprar no estrangeiro e trazer aqui para vender ou para fazer o próprio uso. Estamos mesmo na reta do final da nossa aula. Queremos acrescentar aqui as plataformas. Nós já citamos, mas vamos reforçar. As plataformas que nós vamos utilizar, são muitas, mas nós não estamos em tempo de citar todas, mas, dentre elas, a mais famosa é a AliExpress, a Alibaba, a Xen, a Ebay, a Amazon e por aí fora. Tudo, mas tudo que a gente fazer e durante a videoaula, tu notares que tens dificuldade, é só comentar para nós tirar dúvidas. Os comentários são muito importantes, por quê? Por quê? Porque é através dos comentários que nós, até Angola, conseguimos notar o impulso que nós temos dado para todo o pessoal que nos assiste. Então, não seja mal educado, não vamos ficar por aqui. A próxima aula, nós vamos fazer na prática. Vamos começar com a aula da AliExpress. Este vídeo é uma apresentação das aulas e-commerce. Você poderá ver, se calhar, este vídeo em diferentes playlists, como AliExpress, Xen, Ebay e por aí fora. Então, não seja mal educado. Se inscreva no nosso canal, compartilha, comenta. Na descrição do vídeo também, nós temos um grupo no Telegram, onde nós debatemos sobre empreendedorismo digital. O grupo está a crescer. Se não quiseres fazer parte deste grupo, não és obrigado, não. Então, pessoal, se quiseres, clica e faça parte do grupo. E se tiveres conhecimento também desta área de empreendedorismo ou marketing digital, tu poderás ser uma grande avalia ou importante do nosso grupo. Por quê? Porque o nosso grupo não se baseia só na Ate Angola, não. Porque a Ate Angola também precisa beber de vocês que é para dar um suporte. Porque nós não sabemos tudo. É com diferentes ideias que nós aprendemos. Um forte abraço. Meu nome é Abel Pedro Samba e espero que tenham gostado deste conteúdo. E até o próximo vídeo. Adeus!